Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos com o Vamos Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje falando pra vocês a minha opinião um ano depois do Nintendo Switch Bom, como muita gente sabe aqui no canal, eu faço bastante conteúdo falando sobre o Nintendo Switch principalmente sobre dúvidas referentes ao desbloqueio do Nintendo Switch mas hoje eu quero trazer pra vocês um pouco da minha visão um ano depois do Nintendo Switch deixando claro galera que este vídeo é a minha opinião pessoal cada um tem uma opinião diferente e eu respeito a opinião de cada um de vocês entendo que cada um tem um universo e vive uma vida e pensa de uma maneira se você é um fanboy que só enxerga qualidades em tudo cegamente, talvez esse seja um vídeo pra você mas se você é uma pessoa que analisa e vê os pontos positivos e negativos talvez esse vídeo sim te agrade bom, eu comprei o Nintendo Switch em dezembro do ano passado uma promoção aí pro Natal consegui pegar na casa de R$ 1.800 e eu achei que foi um bom preço na época e sempre quis ter um Nintendo Switch pra jogar Zelda, Mario, entre outras coisas então tive a oportunidade de comprá-lo na época fui aprendendo cada vez mais sobre o universo Nintendo claro galera, eu não tive outro console da Nintendo como eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando um pouco da minha história com videogames eu comecei lá, acho que o meu primeiro videogame mesmo foi um Atari antigo que meu avô me deu mas eu era muito criança, nem entendia depois meu pai me deu um DynaVision e depois de um tempo meu pai me deu um Playstation então eu comecei pelo Playstation porque na época a gente não tinha muito acesso à informação de que existia uma possibilidade de comprar jogos mais baratos na época que era o Nintendo 64 então por isso eu fui para o Playstation 1 logo de cara lá em 97, 98 bom, pelo fato de eu nunca ter tido Nintendo este foi meu primeiro Nintendo e vou falar pra vocês um ano depois o que eu aprendi, o que eu achei legal e se eu indico pra vocês bom, assim que eu comprei o Nintendo Switch a primeira coisa que eu fui atrás foram os jogos é claro, eu queria comprar jogos queria jogar o Zelda, queria jogar o Mario Watson queria jogar muita coisa no Nintendo que não tem pra outras plataformas são exclusivos da Nintendo e me deparei com o primeiro problema do Nintendo Switch que é o preço claro, os preços dos jogos são extremamente altos o maior defeito na minha opinião referente ao Nintendo Switch é o preço muito, muito elevado dos jogos o Zelda The Breath of the Wild foi lançado lá em 2017 e hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo em 2022 ainda custa mais que 300 reais no site da Amazon e claro que se você vai encontrar às vezes tem uma promoção ou outra na Nintendo Shopping mas não é nada assim tão significativo então é um pouco salgado sim os preços dos jogos isso também cabe ao jogo do Mario ao Lua In Dimension como outros jogos exclusivos você vai pagar caro sim no Nintendo Switch então eu acho que isso aí foi uma das coisas que mais me pegou assim como uma meio que uma complicação no começo quando eu comprei o console porque assim, comprei o console assim como todo mundo tem que comprar o controle às vezes quer o controle quer uma capinha, uma película entre outras coisas e aí os gastos vão ó e vão embora mas isso não me deixou desanimar e continuei, consegui aí ter uns amigos que compartilharam contas comigo e aí eu pude jogar alguns jogos que eu tinha vontade de jogar na época em seguida eu vi a praticidade de jogar no Nintendo Switch eu não tenho como falar pra vocês que o Nintendo Switch é muito prático o fato de você poder jogar ele em qualquer lugar então por exemplo na época eu tinha lá no meu escritório que eu ficava jogando videogame lá na minha televisão e às vezes minha esposa falava vem ficar aqui comigo vou ficar aqui do meu lado enquanto eu leio o livro ou faço outra coisa eu podia simplesmente tirar o videogame do suporte e ir pra cama e ir pra qualquer outro lugar e continuar minha jogatina da onde eu quisesse isso pra mim era muito legal muito prático claro que hoje a gente tem aí o Steam Deck mas não vamos nem falar de preços porque o Steam Deck não se compara ao Nintendo Switch o Steam Deck é um equipamento muito mais avançado vamos ter isso em consideração mas é uma praticidade muito boa que foi a minha primeira experiência com esse tipo de praticidade o Nintendo Switch me deu sim muita diversão nesse um ano falo pra vocês joguei com amigos fiz vídeos aqui no YouTube jogando co-op com os amigos recebi amigos em casa a gente jogou muita coisa se divertiu pra caramba minha esposa que não é tão fã de videogame assim ficou viciada uma época no Animal Crossing eu também levava um Switch pra onde eu ia se eu ia fazer uma visita na casa dos meus pais ou qualquer outro lugar eu levava ele pra jogar o meu Zaldin ali então assim tenho como falar pra vocês que Nintendo Switch não é extremamente divertido claro galera nem tudo são flores tem que deixar claro pra vocês como eu disse os preços dos jogos são muito altos sim são muito altos a maioria dos jogos não são traduzidos por idioma português então puxa vida você pagar 300 reais num jogo e não ser traduzido galera vocês tem que entender que nem todo mundo tem facilidade com idioma ou tem a possibilidade de estudar e tem tempo muita gente tem que trabalhar bastante pra conseguir conquistar as coisas do dia a dia não é todo mundo que é como você a letra em dourado que acha que todo mundo tem que saber falar inglês porque não é bem assim não funciona cada um tem a sua realidade então eu acho que por você pagar 300 e poucos reais num jogo e ele não ser traduzido pra mim não é uma coisa legal e como vocês sabem eu sim fiz o desbloqueio no meu Nintendo Switch muita gente critica e fala nossa o desbloqueio isso é errado isso e aquilo mas gente vamos com calma o desbloqueio ele não te traz só as coisas de você pegar um jogo de uma forma não oficial o desbloqueio te dá a possibilidade de poder instalar traduções nos jogos e isso eu acho que é uma coisa básica que a Nintendo deveria fazer e eu acredito que muita gente usa esse artifício claro ninguém é santo ai eu só eu só fiz pra isso eu só uso tradução não 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 eu sei que muita gente usa até eu já usei alguns jogos não de formas não oficiais porém não posso deixar de falar que existem outras vantagens com o desbloqueio como falei pra vocês da tradução e outra você poder usar um controle de outro console normalmente no Nintendo Switch então se você tem um Switch desbloqueado você consegue usar um controle de Playstation 4 ou de Playstation 5 que são os que eu testei por aqui pra jogar nele então pra mim é uma baita vantagem mas se você quiser saber mais detalhes sobre o desbloqueio eu fiz vídeos específicos sobre o desbloqueio vou deixar um card aqui em cima claro se você quiser assistir bom galera o que posso dizer pra vocês aqui nesse ano com o Nintendo Switch joguei bastante continuo jogando não é um console poderoso ele não tem gráficos absurdos ele não é um videogame de ponta ele sim tem as suas falhas ele em alguns jogos você vê que ele já não tá mais lá como eu deveria você vê que tem as suas limitações no hardware e também com o lançamento do OLED o que eu esperava é que fosse ali de repente uma atualização de hardware pra que o console ficasse um pouco mais poderoso e eles não fizeram eles só trocaram a parte da tela que deixou uma tela mais bonita e melhorou a parte do stand da parte de trás que eu também já fiz vídeo falando sobre isso a minha conclusão é de que durante esse ano eu me diverti bastante indico totalmente pra você comprar o Nintendo Switch vale muito a pena porém é muito importante você levar em consideração os fatores de preços de jogos porque isso é uma coisa que se você não tá esperando é algo que pode pegar de calça curta e aí meu amigo é melhor você ficar trocando jogos e de repente ter um amigo aí pra dividir conta que vai ser muito mais barato bom espero que vocês tenham gostado do vídeo se curtiu esse tipo de conteúdo deixa aquele like maroto esperto se não é inscrito no canal se inscreva no canal muito obrigado valeu fui